Você foi o maior dos meus casos De todos os abraços Do que eu nunca esqueci Você foi Dos amores que eu tive O mais complicado Pô, vai melhorar, fica assim não Você foi o melhor dos meus erros A mais estranha história que alguém já escreveu E é por essas e outras Que a minha saudade faz lembrar De tudo outra vez Você foi A mentira sincera Brincadeira mais séria Que me aconteceu Você foi O caso mais antigo O amor mais amigo Que me apareceu Das lembranças Que eu trago na vida Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto de mim Outra vez Outra vez